Olá pessoal, bem-vindo aí a Marcelo I Love Floripa. Hoje eu vou mostrar aqui para vocês que para você que vem morar em Florianópolis, Florianópolis não é só trabalho não gente, é lazer também. E esse aqui é o praião de Moçambique, na trilha aqui do Rio Vermelho. Olha só que coisa linda esse mar. Pouca gente na praia, porque essa praia aqui é muito longe, né? Vim de carona, aproveitei a carona dos amigos para mostrar para vocês aqui, essa praia linda aqui no Moçambique. Então, se você quiser conhecer essa praia aqui, me chama aí no zap, que eu te envio a localização com o maior prazer. E antes de começar a falar aqui de morar em Floripa, peço que se inscreva no meu canal, ative o sininho aí da notificação e deixe seu comentário que é muito importante para nós, para mim, né? Para criar novos conteúdos e falar aqui sobre Floripa, São José, Palhoça, Iguaçu. Essa praia é linda aí, ó. Não sei se vocês estão me ouvindo bem direito, por quê? Tá muito barulho. Ó, gente, tá um dia de sol, ensolarado, calor. Uma semana aí antes do Natal. Pra você que tá vindo aí morar em Florianópolis, não deixe de conhecer também as praias. Não deixe de também a sua vida de lazer, de lado. Trabalhe, mas tenha vida, viva também. Então, aqui tô na praia de Moçambique. Bem longe, é uma praia bem distante aqui de Floripa. Se você quiser vir aqui nessa praia, é só me chamar aí no zap, que eu te envio a localização. E tem umas trilhas aqui bem bacanas. Mas nessa trilha aqui não tem cachoeira, não. Nessa outra que eu fui ontem, que lá é de Santamaro, tem a cachoeira. Olha só o verde aí, que bonito. Tomar um banho de mar aí no fim do ano ajuda, hein, gente? Ajuda bastante a recarregar as energias, renovar essas energias para o ano novo. Para o ano de 2022. Então, quando vier a Floripa, não esqueça de vir aqui na praia de Moçambique. Moçambique, é... Moçambique, é... Então aí Vou pedir mais uma vez Para você se inscrever no meu canal O canal do sucesso aqui de Floripa Floripa, São José, Palhoça, Biguassu Então aguardo aí seu comentário Quem gosta de praia deserta Não quer ir para praias muito cheias Então deixa seu comentário aí Que eu vou te dar umas dicas aqui Para você conhecer bem Floripa Conhecer bem a ilha De cima a baixo Tá bom gente? Então um forte abraço Vou dar um mergulho agora Não dá para mergulhar com o celular Um forte abraço aí para você E até o próximo vídeo Valeu, tchau Abraço gente É lindo aqui, né? 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 Obrigado.